E virou Nasci a ouvir o falo Ao colo de minha mãe E a alma que me riou Cantava o fado também Vou nascer de te reinar A puxar a própria desfice Minha mãe e com isto fiz Quis me tirar da cidade Mas por isso era tarde Estava a faia consumado Fui num coelho encarnado Me cobriram de loiros Foi numa espera de todos Eu ouvi cantar o fado Que maravilha E é que eu gosto de ver toda a gente dançar Cantaram-se belos fados E pepenso de bom vinho Geminho e ao triste peninho Nos seus sons de irmão Estava-me os sons de entrar Quando a luta se travou Não sei a quem não cantou Cantou mais uma cantiga E era a linda rapariga Ai que me criou Música Eu ouvi ouvir o fado Eu ouvi ouvir o fado Ao recolo de minha mãe E a alma que me criou E a alma que me criou Cantar a roupa de tua mãe Com uma sede de eternidade A puxar a própria desfice Minha mãe e com isto fiz Quis me tirar da cidade Mas por aí já era tarde Estava fã e consumado Foi num floreto encarnar Me cobriram de loiros Foi numa espera de dois Que eu ouvi cantar o fado Música Maravilha, maravilha Cantaram-se belos fás E beveu-se no bom vinho Gemia, oh triste pininho Os seus sons termam o ar Estávamos todos entrados Quando a luta se travou Não foi a quente ou cantou Cantou mais uma cantiga E era a linda rapariga A alma que me criou A alma que me criou Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Música Música Que é moda sensuadista, isto está mais que provar Todos querem cantar o fado, ficam a perder de vista E o garro quer-se com o cristão, pobre de quadro batalho Todos cantam, fala bem, canta mesmo o fado santo Estão vendo o fado em canto, canta vovado também Estão vendo o fado em canto, canta vovado também Música 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 Música